No bairro Engenho da Serra, em Manhoaçu, um homem foi vítima de disparos de arma de fogo. O autor do ataque ainda está sendo procurado. A polícia recebeu denúncias anônimas. A gente fala do 181 aqui, né? O pessoal leva a sério aí, ó. Essas denúncias indicavam o paradeiro do suposto autor. Na casa indicada, uma pistola calibre 9mm e 5 munições foram apreendidas, que aparece na imagem aí, ó. De acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito da tentativa foi solto recentemente do presídio da cidade. Ele não foi localizado e um irmão dele de 23 anos assumiu seu dono da arma de fogo usada no crime. A polícia, então, segue em diligências a fim de localizar e identificar o autor dos disparos, né? É identificar não, porque já aprendeu, já conversou com o irmão, né? Então já sabe quem é, né? É, já sabe quem é. Agora é capturá-lo, né?